Estive aqui pensando Eu sei, eu não me iludo Mas um dia ainda me mudo Pro país oriental Eu pulo amarelinho Só como com dois pauzinhos Tenho só e o puxadinho Mas são valente pra cachorro Aí o Kung Fu Que o mestre fuma enchu Arroz colorido Camarões empanadas E salve o broto do bambu Pendeia o Kung Fu Com esse um fraco Pode arroz ou urubu E depois de se invocado Estou cansado do cinema Vou morar em Ipanema Pois tive uns contatos Do estado imediato Com uma nega de bambu Fiquei invocado Teve gafanho Careca e da garota E me mandei daquelas bandas Das bandas do oriente A seda é meu parente Larguei o Ping Pong E eu vesti o meu sarong Um mês com King Kong Na África Ficava com o mar Pelo ar E meu amigo Júlio Eu disse Júlio O tal do pé Dando a volta ao mundo 78 dias 79 dias No 80 eu quero tá Quero tá no Rio Voei 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 pro Hapaí Conheci uma baiana Que se chamava Ana E de Guacata Era uma onda Parecia gênifonda Tinha algo da Joconda Sorria enigmática Sabia matemática Notas fora Nada absurdo Por terra Por terra Por mar Pelo ar Eu e meu amigo Júlio Eu disse Júlio O tal do pé Dando a volta ao mundo 78 dias 69 dias No 80 eu quero tá Quero tá no Rio Cheguei Não Somos Como ham Obrigado.